Me falaram que essa é a tática pra conseguir o Rodrigo da Copa América. Mano, quem acompanha o canal, quem viu a live dos últimos dias, tem notado, tem visto que eu estou caçando o Rodrigo. Mas o Rodrigo, ele simplesmente não gosta do canal. Ele fala, eu não gosto do canal do Lucas Cordeira, eu não vou aparecer lá. E a Donniei não libera ele, simples assim. Mas hoje, nós vamos atrás do homem. Então, com a tática que é pra trazer ele. E outra coisa importante, o Cortuá, atacante já veio aqui, mas aí a gente vai deixar ele de fora. Agora eu vou pegar o Zico. A coisa importante é que teremos live hoje, 6 horas da tarde. E aí vai ser FC Mobile, pra aproveitar os eventos da Copa América e da Euro. Mano, por favor, anota aí agora, agora, agora mesmo. Anota aí na mão, na mesa, no celular, pra você não esquecer. 6 horas hoje aqui no canal. A gente vai conversar também, é da hora trocar uma ideia com vocês. Falar um pouco da Copa América e da Euro. E principalmente, Pack Open e melhorar nosso time e caçar as cartinhas da Copa América e da Euro. Vejo vocês às 6. Beleza, eu consegui o Zico aqui, já é um bom indício. Por que que é um bom indício? Brasileiro, mais um Brasileiro. E aí vai chamando outro Brasileiro, assim vai até vir o Rodrigo. Vamos ver se vai dar certo, né? Opa, temos o Bissec, o Maldini, o Bremer, outro Brasileiro. Ó, vai, só Brasileiro, só Brasileiro. Tinha até gente melhor ali. Marquinhos, vamos lá, a gente vai conseguir o Rodrigo hoje. A gente vai conseguir o Rodrigo hoje. Aqui não vem nenhum Brasileiro, beleza, mas vem esse cara aqui da Alemanha, da Euro. Agora na meiuca central. Hum... Vai ter que ser o Barella, não tem jeito. Na ala direita vem o Cafu, Cafu, Cafu. Não, Cafu é lateral direito, né? Não, Cafu, Lala, aqui ó, pronto. Mano, olha isso, tem muito Brasileiro no time, mas muito. Vini Júnior, será? Ipa, traz. Tudo bem, o Vini Júnior tem cartinha melhor. Traz o Vini Júnior. Mano, será que a gente vai montar um time 100% Brasileiro? Rafinha, era pra ser o Rodrigo, mas tudo bem, Rafinha. E agora no ataque, agora no ataque. Que isso? Ah, é que o ataque foi pra esquecer, né? Deixa eu pegar esse cara mesmo. Mano, então a gente tem quase um time 100% Brasileiro, tá? Vou pegar essa goleira aqui. A gente precisa aqui de um, dois, três, quatro jogadores Brasileiros na reserva pra gente conseguir um time inteiro de Brazucas, tá? Donnarumma. Ó, o goleiro reserva já vai dar ruim. Já não veio aqui o Ederson nem o Alisson. Aqui a gente tem bons jogadores, hein? Caramba, mano, excelentes jogadores. Tem o Virit? Que isso? Eu vou pegar... Na verdade, eu não vou pegar o Virit, não. Eu vou pegar esse cara aqui. A gente tá na fase de Euro, né? Mas vou deixar ele no banco porque os Brazucas são os titulares. Machado é bom. A gente já testou esse Machado aqui. Ele ganhou um upgrade, hein? Pô, estou maluco. 94. Que isso? Mano, falta o Rodrigo. Tá vindo todo mundo menos o Rodrigo. Koffey, volante. Ela faz o meio campo central também. É melhor ali que o Barella e o Zico, inclusive. Eita! Temos aqui um Heroes da Copa América. O tal do Bisley, se eu estiver falando o nome dele certo. Joga de ponto esquerdo, lateral esquerdo e meio esquerdo, né, mano? O banco tá bom, não tá vindo mais brasileiro. Essa é a parada. Ó, temos o Milito aqui também, pô. Deixa o Militinho jogar. Não é um draft ruim. Mas o Rodrigo não aparece. Simplesmente não vem. Ferguson, vão com ele. E a gente precisa de um centroavante também pra esse time, né? Não precisa mais. Golitão. Golitão já vai assumir lá a vaga na frente. Agora. Agora, Rodrigo. Nada de Rodrigo. Vou botar o Dani Rodrigues na ponta. Na ponta do banco. Casemiro, mais um brasileiro. Mano, tá botando aí o Casemiro aqui. Mas acho que não faz a meio campo central, né? Sonhei com o Rodrigo. Veio até o Lan Calzé. O cara do bug que não foi consertado nesse FC 24. A gente vai acabar o FC 24 e o Lan Calzé vai estar bugado ainda. É, então assim, a primeira tentativa pelo Rodrigo não deu certo. Apesar de um time bem bacana, mano. Com cartas sensacionais. Mas a gente vai montar outro. Talvez o 4-3-3 ofensivo o Rodrigo apareça, né? Uma tática tradicional. Aí, ó. Já começamos com o Zidane. Será? Será que a gente consegue agora? Atacante aqui. Meu Deus do céu, né? Vou deixar os pontos até pra depois. Depois desse atacante aí, o desânimo bateu. Temos aqui o Maldini e o Jonathan Tarr. Mano, difícil, né? Mas acho que é Maldini, né? Os dois são excelentes, né? A parada é que o Jonathan Tarr tem mais um playstyle plus. E aqui é o Willett. Que isso. Zaga fechada. 94 os dois. Na direita, temos Traoré. O Lan e o Lala. Vamos de Lan. E na esquerda, vai vir quem? O Roberto Carlos? O Suazo. Mas aí a gente tem... Nossa senhora. Vai ser a Charles aqui. Se bem que essa jogadora do Bayern de Munique, ela é monstruosa, tá? Mas vamos pegar aqui a do Chelsea. Meio campo central. Goretzka sempre é bem-vindo. Tem a Itana também, mas a Itana tem a cartinha 97, que é brava. O outro meio campo central temos o Ferguson. Ferguson, que apareceu de novo. Agora, Rodrigo. Rodrigo. Meu Deus, o Rodrigo não aparece pra mim. Velho, vou pegar aqui o Tela. Deixa esse maluquinho aí, que ele corre demais. E na esquerda, temos a... A Ramp. Ó, esse time aqui não tá me animando tanto. Vamos ver se o Banco... Nossa, o goleiro agora foi pra matar. O Banco tem que salvar esse segundo time. Oxi. Já deu ruim no gol. Opa. Deu uma boa melhorada aqui. Frimpong. Entra aqui titular, com certeza. Vamos lá. Cafu, Zanetti, Fernando e Erro. Mano, traz o Cafu. Vai ser Banco. Não tem jeito. Neymarzinho de meio campo ofensivo. Interessante, que daí a gente transforma o Zidane em meio campo central. E o Neymar de meio campo ofensivo. Ganha criatividade ali, hein? Agora a gente tem... Uh... Esse é brabo. Esse aqui faz um estrago, tá? Traz o Roder pra cá. O Banco tá salvando, por enquanto. Precisa de um atacante. Pelé. Pelézinho. Pô, Zidane, Pelé e Neymar. Não é de jogar fora esse time. Os pontas. Precisamos melhorar os pontas. Temos aqui o Dias, mas não vou pegar o Dias. Vou pegar esse cara aqui, que joga com o Ney. E vai botar ele lá na ponta. Trozamento deu uma quedinha, mas tá tudo bem. Pedri. Mano, eu não testei o Pedri ainda. Caraca, olha esse Pedri aqui. 97 com 4 playstyle plus. Joga de meio campo ofensivo. Mano, que cartinha é essa, velho? Ritmo, passe e condução muito forte. Ele tem aqui ainda passe direto, passe longo, tic-tac. É o cara do passe, né? E técnica. Mano do céu. Olha, falar pra vocês. Eu acho que o Neymar é que roda aqui no nosso meio campo. Rapaz, que meio campo forte. Se vier um ponta direita tipo o Rodrigo, aí acabou. Que isso? Griezmann e Bely, Han. Meu Deus. Caraca, o Zidane. Mano, o Zidane vai sobrar do nosso time, eu acho. Porque o Bely só faz meio campo ofensivo e meio campo central. O Griezmann, a gente tem o Pelé, né? Esse é o problema. Deixa o Bely aí por enquanto. Cadê o Rodrigo? Cadê o nosso amigo Rodrigo? O nosso goleiro também tá péssimo. Nossa, mano. Não manda, né? Não manda. Não manda o Rodrigo, não tem jeito. Deixa eu ver esse sócio aqui. Ele faz a ponta direita. Ele é mais rápido que o outro cara lá da ponta direita, né? Botaria ele lá. Acho que não vai dar entrosamento, mas enfim. E agora? O time ficou bom. Não ficou ruim. Queria testar o Pedro. Mano, esse meio campo tá maravilhoso. Mas faltou o goleiro. O time peca no goleiro. Vou tentar mais um draft aí. 4x3 ofensiva foi forte, hein? Tem o Beller também. Mano, que doideira esse time aqui. Parei isso aqui, ó. Mesmo perdendo em trozamento. Meio campo absurdo. Cara, mais uma tentativa pra conseguir o Rodrigo. Pelé. É o 95? É o 95, mas é o Pelé. Tá? O Pelé tem cartas melhores. Cês tão ligado. Smith. Tá bom. Tá bom. 2x95. Já é alguma coisa. É um início interessante. E aí na esquerda já não foi tão bom. Vou pegar essa jogadora aqui dos Estados Unidos, que ela corre demais. Hum, tá faltando cartinha boa. Vamos botar a Pátria pra jogo. Meio campo central. Tem o Béli e o Renner, irmão, mais novo. Temos aqui o cara da Euro. Vamos com ele. Agora, Rodrigo, please. Ai, não vem, mano. Que que é isso, mano? Meu Deus do céu. O homem tá guardado as sete chaves pela EA. Simplesmente não aparece. Company. Agora a gente tem o Pepe. Tá jogando bem, hein? Poderia ter uma cartinha dele da Euro, hein, do EA? Tá jogando muito. E agora a gente tem a Charles, que é uma boa jogadora. Na direita temos o Di Lourenço. A zaga tá ok. Não tá tão boa, mas nem tão ruim também. O negócio é pegar aqui rapidão pra gente conseguir o Rodrigo, tá? Vamos lá. Eita, mas esse time tá péssimo. Ai, perto dos outros. Carlos Alberto. Veio pra dar uma moral aqui. A gente vai tirar o Company do time. Agora, meio campo. Donnie, please. Peguei o Zico. Mais ou menos ainda. Nem é tudo isso. Vou tirar essa jogadora do Barça. Porque o Zico tem carta melhor. Raul. Acho que a Williams aqui faz a ponta. Direita? Não faz. Então vamos de Raul. Tá vendo os icons alternativos, assim, né? Que a gente não quer. Buscas. Ah, mano. É de Maria aqui. Sem chance. De Maria lá na ponta direita. Opa, opa, opa. Vamos botar aqui. Mais três. De Bruyne. Que isso? De Bruyne e Tots. Eu não lembro se eu já consegui o De Bruyne e Tots ou não. Ele faz meio campo central, hein? Vamos tentar. Vamos pegar ele. E aí, botar o lugar do Zico. Salá. Meu Deus. Meu Deus. Eu não esperava por isso. Esse time tava bem mais ou menos. Apareceu o Rodrigo. O Salá Tots e o Rodrigo. Que que é isso? Mano, finalmente o Rodriguinho. Muito bem-vindo. Ritmo 99. Finalização 94. Passe 91. Condição 97. Ele tem dedicação alta no ataque e na defesa. E tem fim de cinco estrelas, tá? E aí, mano. Deixa eu ver aqui. Estreia na Euro, ele ganha mais pontos de entrosamento. Para atletas de ataque e meio campo. Se ele fizer dois gols ou assistência, ele ganha mais um de overall. Então, se ele fizer isso, ele iria pra 97. Se ele jogar cinco jogos na Copa América, ele iria pra 98. Então, é isso, tá? É isso. O Rodrigo pode chegar a 98. E ele tem aqui o passe direto, a técnica, malvadeza e é de vento. Muito bem-vindo o Rodrigo no 4x3 ofensivo. Ninguém esperava nada por esse draft. Ele veio. E ele joga na ponta esquerda. Ah, é verdade. Então, eu posso usar ele lá, ó. Porque a nossa ponta esquerda tava fraca. E ainda de quebra, conseguimos o De Bruyne e Tots. Não foi o melhor dos times, mas conseguimos o Rodrigo. É isso. Não dá pra ter tudo, eu acho, na vida, né? Então, tá ótimo assim. Depois de dois drafts montados, o terceiro ele veio. Então, o time ficou assim. Vamos de Rodriguinho na ponta esquerda. De Bruyne, Pelé, tem esse cara da Euro. Vai, conseguimos o Rodrigo. Objetivo, pode riscar aí. Porque, mano, a gente tentou. Pra quem acompanhou a live essa semana no canal, tá ligado, tá? A gente tentou muito o Rodrigo e ele não apareceu. Foi duas horas de live fazendo draft, 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 draft. E não deu. O time ficou assim, os destaques estão aí. Agora a gente vai pro jogo. Esse é o time, o cara tem o Rodrigo também. Mas é o Rodrigo. É outra cartinha do Rodrigo. Não é o mesmo, Rodrigo. Vamos lá, cara. Nem acredito, mano. Esse sabido seria brabo. A gente testou na live. E já tentei passar. Aí, ó. Rodrigo já, tá vendo? Ele erra, mas dá certo. Era no Pelé, né? Cruzou mal. Cruzou lá atrás. Boa de Lourenço. Ah, toca errado. Boa, Rodriguinho. Boa jogada do Rodrigo. Ah, passei errado. Ah, minha zaga. Sério que tá aberta assim? Nossa, quase que ele fez um golzinho de safadinho. Nossa, o goleiro foi pro lado. Mano. O goleiro, se ele fosse correndo reto, ele ia chegar na linha do gol. Olha lá. Olha isso. Eu nunca vi isso. O UFC, ele me surpreende a cada jogo. O goleiro foi pro lado. Era só ele correr reto e não fazer nada, que ele ia fazer o gol. Tipo que é jeito. O goleiro abriu espaço pra ele correr, mano. O que que foi isso, mano? O que que foi isso? Bora, Rodrigo. Ah, Smith errou. O Pelézinho entregou a bola. Olha lá. Zaga vendida. Nossa, quase. Escanteio? Aonde que foi escanteio? Rodrigo. Se manda. Boa jogada do Rodrigo. Boa jogada do Rodrigo. Fala dele jogadaça. Cruzamento pro Pelé. O Pelé sai dançando ali. Sei lá que ele sai fazendo. Empatamos. Ó o Rodrigo de novo. Elevando. Boa. Boa. Ai, a bola ficou longe. Errou aí nosso amigo. Di Maria, Di Maria, Di Maria. Poxa, pegou, velho. Defesaça. Não é igual o nosso goleiro que sai da frente da bola. Pepe agora sem brincadeira, hein. Ai, 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 ai. Olha isso. Belezinha. Di Maria. Toca no Rodrigo. Chegou bem agora o Lando, hein. Rodrigo aqui no primeiro pau. Ai, mentira, velho. Mereci o gol. Rodrigo. Ai, quase. Tá jogando bem o Rodrigo. Chamando a responsa. Tô gostando. De novo o Rodriguinho. Ia tentar o vôlei de novo ali. Isso aí. Faz a falta, né? Mata já o mal por aí. Meu Deus, cara. O que esse jogo tem contra mim, velho? Como assim expulso, gente? Nem foi um carrinho por trás. Era cartão amarelo, claro. Eu quebrei o contra-ataque dele. Mano, o que é isso? O meu goleiro saindo da frente da bola. Agora o juizão. O Rodrigo fazendo tudo sozinho. Cara, essa foi uma garfada grande, tá? Boa bola. Quem é esse cara aqui mesmo? O de Lourenço. Smith. Ô, toma. Acho que ele vai desistir, tá? Sei lá. Tô sentindo. Tomou. Vai ficar esperto. Olha... Mano, essa defesa foi ridícula, cara. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá, mano. O maluco desistiu mesmo, mano. Ó, olha o Di Maria. O cara não tá jogando não, mano. Vai entender. Dragou o controle, foi onde, filho? Olha o gol do Di Maria. Rodrigo tem a bola. Fazer um gol mais um com o Rodrigo, então. O golzinho do Rodrigo, então. 3x1. Por que o cara não desiste? Ele larga o controle. Eu sei lá o que ele tá fazendo. Tá no banheiro, sei lá. E aí, mano, o jogo não encerra. Porque eu sei que tem um tempo de inatividade que o jogo encerra. Mas até agora não encerrou. E conta a vitória pra mim, no caso. E aí eu tenho que ficar esperando o senhor, sei lá, Maquem, lindo, charmoso, sem jogar. O jogo não acaba. E eu fico aqui que nem um pateta. Olha lá. Vai tomar mais um, então. Pegou, goleiro. Finalmente. Ele jogou pro lado e desistiu. Finalmente, mano. Que que é isso? Meu amigo Xeno. Mas nunca vamos esquecer desse momento aqui, ó. Cara, esse aqui foi o momento mais surreal do jogo. E eu não tinha tomado um gol nesse UFC até hoje assim, tá? O goleiro sai da frente da bola. Cara, olha. Isso aqui é ridículo, mano. Se ele vai correndo, ele faria o gol. Porque o goleiro, o goleiro, o goleiro saiu da frente. Mano, que que é isso, cara? Era só ele correr. Ele não precisa fazer nada. Ele não precisa fazer nada. Era só botar o direcional reto que ele faria o gol. Doideira. Vamos tentar mais um jogo, então. Hum, quase um golaço. Ai, mano. Carlos Alberto fez ali a... O bloqueio, ele chutou entre as pernas do Carlos Alberto. Depois a gente vê o replay de novo. Mais um gol polêmico pra esse vídeo. Inacreditável. Rodrigo escapou bem. Ai, ai, ai. E o lance não deu em nada. Se do que é o totes, deve ser, né? Pela velocidade. Ah, para. O cara tá bugado do caramba, mano. O que que é isso? O que que é isso, mano? Tá maluco. O cara tá bugado, velho. Vai tomar banho. Aí esquece, né? Ele corre, chuta e gol. Jogada trabalhada zero. É a cartinha dele da Euro. Mais brabo ainda, né? Absurdo. 3x0. 16 minutos eu não consigo jogar. Porque ele só chuta e é gol. Ele quer que eu desista, né? Porque a gente tomou 3 gols rapidinho, mas calma. Não acabou o jogo ainda, amigo. Olha isso, mano. Nossa senhora. Cara, não dá pra jogar. Parece que eu nunca joguei. Pior que não dá pra saber se o cara é muito bom. Na real mesmo. É tudo golzinho. Parece que a tática dele tá super efetiva contra nós. Fazer. Ai, pegou. Pegou, mano. Ah, vai o bugado. Só faltava, né? Ele parece que tá com um hack. Chuta assim, é gol. Vai, Lebrun. Faz um. Unzinho. Unzinho. 4x1. Boa. Vai, Pelé. De Maria. Quase que a gente fez mais um. Vai, Rodrigo. Tenta. Não deu. Cara, esse duco aqui é sacanagem, mano. Ele joga sozinho. Só faltava, né? Cara, se ele estiver jogando no PC, eu não duvido estar usando o hack. Não é possível. O Rodrigo defesaça, mano. Poderia já estar com 4x2, 4x3, hein? Nossa, o Yashin dele foi bem. O Rodrigo tá jogando bem, mano. Ah, o Rodrigo cai ali que era a falta, mano. De Maria. Ah, na hora do chute, mano. Faz o gol. Pega tudo, mano. Ah, não. Toma mais o golzinho. Não. Boa. Ah, voltou pra ele. Boa. Perdeu. Ele saiu pro goleiro. Faz o gol. Vai. Poderia ter sido bem nesse placar. Ele tá irritado porque no segundo tempo o nosso time jogou bem. E ele não tá tendo posse de bola. Daí ele tá ficando irritado, mano. Vai, faz gol. Vai, faz golzinho contra. Faz golzinho contra. Faz. Acabou 4x2. Depois que ele fez os 4 gols, o meu time se achou em campo. A gente foi melhor no segundo tempo, principalmente. Mas ele jogava bem. Jogava no PC e eu tenho minhas dúvidas pra saber se ele não tava usando o hack. Porque, mano, todos os chutes dele, de qualquer lugar do campo, era muito perigoso do fato de ser, assim, quase gol o tempo todo. Então eu tenho minhas dúvidas aqui, tá? Se esse cara não tava usando o hack ou não. Ele tinha um time forte. O doco dele é bom, que eu sei que é bom. Mas, assim, mano, ele chutava de qualquer lado do campo. Quase no meio campo. Teve algumas que ele chutou, tipo assim, um pouquinho na frente do meio campo. E quase era gol o tempo todo. Era um chute, assim, absurdo. Muito forte. Fora do normal. Mas a gente conseguiu equilibrar. E no segundo tempo eu fiquei bastante com posse de bola. Ele ficou irritado, tá? E ele começou a, tipo assim, não querer jogar mais. Mas tá bom, tá bom. Foi um jogo aqui que a gente testou o Rodrigo. Conseguimos o Rodrigo. E é isso, cara. Tamo junto. Tô feliz que o Rodrigo veio finalmente depois de vários drafts. E até o próximo vídeo.